Olá, boa tarde, então sejam bem-vindos a mais um live tutorial aqui no meu IG, é um prazer estar aqui com vocês sempre. Hoje é um dia mais do que especial, né, porque é uma representatividade que eu lembro que, sei lá, quando acabou o lockdown, tipo, depois de três meses da pandemia, eu vim fazer o meu primeiro live aqui com a Bianca, pra mostrar procedimentos de biossegurança, protocolos de higiene, enfim, vim dividir uma parte bem bacana pra vocês, pra dar uma força, trouxe técnicas no make-up, técnicas que os americanos já estavam me mandando, eu coloquei no grupo, que eu já tinha recebido de Los Angeles, de procedimentos, já tava indo pra Rede Globo também, os mesmos tipos de postura para os estúdios, enfim, então foi muito bom. Bom, eu tô vendo que vocês estão entrando, vou mandando aviãozinho, é meu último live do ano, aqui direto da Sala Amp, e hoje é um motivo mais do que especial. Em agradecimento esse ano que a gente teve, né, incomum, ímpar, mas diferente, não diferente de tudo, que é sempre um desafio pra todos nós, e eu quero dedicar esse live hoje, é, a nosso amigo Jô Ribeiro, que nos deixou, hoje em dia, ele está aqui nos protegendo, é nosso anjo Amp, ele está no outro plano, nos olhando lá de cima, né, de onde quer que ele esteja, em que dimensão ele esteja, e depende da fé de cada um e a própria dele, com certeza a energia dele está pairando, está aqui nos iluminando também, e nos alinhavando pra gente continuar nessa profissão, nessa tarefa árdua, de sobreviver, de trabalhar, de lutar, né, com todos os nossos objetivos, nossos sonhos, colorindo esse mundo que tá muito cinza, por sinal. Enfim, e eu como parceiro, quero mais do que dedicar a Jô Ribeiro, que sonhou junto comigo, quando a gente plantou essa sementinha Amp, ele é o co-fundador junto comigo, e eu bravamente continuo aqui, firme e forte, enquanto Deus também permitir, ao lado de nossa Viviane Alcoforado, nossa diretora, e sejam todos muito bem-vindos, porque a gente, não só tutoriais em aberto, a gente vai estar ofertando pra vocês, mas toda uma gama de conhecimento, de troca, de possibilidades, de produtos em preços módicos, em tudo que a gente possa contribuir e ofertar pra vocês, nos moldes da nossa Amp, que é a primeira associação dos maquiadores do Brasil, e hoje em dia eu tenho mais do que orgulho, e principalmente em nome de Jô, também de Jô Ribeiro, nosso artista multifacetado, né, porque quem não sabe, a maquiagem era só uma de suas, né, de seus talentos, então, é muito, é, eu vou dizer assim, é quase um, eu tô fazendo quase um carinho, porque eu tava muito inconsolável, então eu tá vindo hoje aqui também fazer uma maquiagem, falar de beleza, trazer a história da, do que vai vir pra 2021, 2021, prospectar 2021, através das cores da Pantone, que nos oferece também um caminho, é, inenarrável, então é um presente, é uma graça, a gente é realmente, é, abençoado, nós somos, né, the blessed people, de estarmos vivos, e na batalha, olá, Mexi Firula, olá, tô vendo que Gui entrou, Aldésia, tá entrando o pessoal, Dila, Cristine, Dila Tavião, muita gente que eu já conheço, e outras não, mandem aviãozinho, tragam pelo menos mais uma pessoa, se esse live chegar em 100, vou deixar ele salvo, né, e vai ser muito, muito orgulho, muita honra pra mim ter um live com mais de 100 pessoas, que a gente sabe que não é fácil, Bernardo está aqui, temos também aqui, olha, pra dar hoje apoio, Vivi, está de férias com a família, se Vivi entrar, um beijo, não vi se Vivi entrou, Tessio Lira está aqui conosco, entra aí, Tessio, pra dar um oi, Oi meu povo, como é que vocês estão, sejam bem-vindos, e hoje será live tutorial com as cores da Pantone 2021, 2021, bora sim, bora, Então a gente vai usar os dois tons, vai fazer uma produção, é uma beleza meio artística, vou fazer livre, é o meu make-up artes, é a melhor forma que eu faço, eu me dou esse direito, e a gente vai começar, né, pra usar nossas cores, 2021, o Illuminate, que é um amarelo, super bonito, é um amarelo brilhante, e o Grey, que será, que é uma cor mais, mais densa, Faz parte da... Descolobolo, bloc, estou vendo aqui, pessoal, estou, gente, Eligreco, Bernardo, nossa, esse conteúdo hoje vai me acrescentar em muito curso, consultora de imagem, chama mais gente, chama mais gente, Sim, eu vou dar uma brincada com as duas cores, né, Eu vou entrar com o amarelo, o amarelo vai se iluminar pro dourado, o cinza vai pratear, E vamos ver que a gente vai conseguir aqui, via, me, by me, Ana Clave, beijos pra Berlim, Tessinho fica olhando aí, Nata também tá dando um beijo, Eu já vou preparar nossa, nossa cadeira aqui com a ternária de amônia, De demônia, Presente de Leila, Que tá com um novo projeto aí, nas redes sociais, Leila Ruda, Pra empoderar, estar do lado de todas as mulheres, além da beleza, Se Leilinha tiver aí um beijo já, que eu não consegui ver todo mundo, E vamos trazer, vou começar a fazer, me aparamentar e trazer nossa modelo, Então já tô de óculos, vou botar o outro, pra fazer face shield, A cadeira tá secando, E a gente tem aqui, uma pessoa cyber, né, pronta pra maquiar, ok? Pode vir na, Nata vindo, Vou começar a dar um alô. Oi meu povo, boa tarde, vamos que vamos. Na é aquela nossa modelo linda, que fez a caveira, Malévola, fez noiva no online, fez um outro beauty pra mim já. Tá, bom, Nata tá agora, aqui, meio que, fazendo parte da nossa amp também, Como colaboradora, né, não deixa de ser, é um modelo, e tamo juntos. Bom, a gente já viu que começou aqui, olha, um pouco do illuminate, Já tá vindo aqui, depois ele vai flocar mais, deixa ele aqui quietinho. Não é não gente, é um abuso, um abuso, um abuso do abuso. Por enquanto é só uma vontade. Depois eu vou pedir a teste um spray, e a gente vai colocá-la em primeiro plano. Esqueçam os acessórios, e vamos ao que interessa. Focando bem, a Nata, aqui, vou baixar só um pouquinho. Tá bem centralizada. Maravilha. Basicamente, Leila, uma homenagem ao canal que não vai ter ano que vem. Exatamente. Então tá. Olha, Mary entrou, toda ligada. Mary Criolã? Exatamente. Mary beijos! Bom, eu vou passar um lencinho, porque, pra garantir, porque tem um resquício aqui de glitter, que essa modelo... Roda nos glitters da vida. E a gente vai usar um pouco só pra tirar o excesso. E já vou vim com essa loção a mais da Sisley. Tá? Então eu vou vim com a loção da Sisley. A gente já tá vendo ela de cinza. Mary tá mandando beijo pra tu. Beijos, Mary! Beijos, Mary! E... Um ponto... De amarelo, luminate. Então a gente tá aqui... Usando tudo descartável. Sempre, gente. Tudo que eu manipulo vem aqui pro álcool, já que eu não estou usando luvas, né? Abrir mão pra ter mais domínio de como eu manipulo. Vou começar com uma loção Bepantol, que é farmacológica. Tem outros produtos similares. Tem um... A loção também da... Da Mahave, que é bem interessante. Aqui até pra... Pra dar uma... Segurada no ré. E já vou vim pro... Pra hidratação. Vou usar o Make More. Tá? Tem alguns produtos a mais. Sempre eu mostro. O CeraVe, que é farmacológico. E também tem esse hidroglobal da Sisley. São três que eu gosto muito. Além da outra bisnaguinha do Make More. Que é similar ao Embriolice. Embriolice também é muito bom. Mas se for pra usar os caros, eu tô preferindo o Sisley. Tá? Mas ele é mais... Leve. Não, Guilherme. Ela já faz o carão antes de tá pronta. Maravilhosa. Não é? Vivi. Vivi entrou. Vivi me desculpa. Eu tô no seu lugar. Vivi. Exupador. A versão melhorada de Vivi Alcorforado. Menino, que ousadia. Alcorforicazem. Vivi. Nossa live. Pra vislumbrar 2021. 2021. E homenagear nosso Jô Ribeiro. Nosso querido amigo. Que infelizmente deixou esse... Esse susto no meio dessa... Dessa pandemia. Da Covid. Ter levado ele assim... Sem aviso. Mas vamos que vamos. Ele vai estar sempre com a gente. Dila, eu vou ver se... Dila, eu vou ver se... Dila, eu vou ver se dá pra... Ajustar aqui um pouquinho. Melhorou? O que é que foi? Pediram pra... Abaixar um pouquinho. Ficou melhor assim agora? Ela tá bem central. Dila já... Não conhece essa modelo. Inclusive. Pronto. Ficou melhor agora. Eu vou fazer uma construção... De make-up e artes mais pesada de pele. Bem dicotômica. Na vibe até dos... Dos libaneses. Então na verdade... A pele foi hidratada. Eu vou entrar com um pan stick. A Le Black oficial... Ele passou o hidratante da Make More, tá? Da Make More. Esse aqui é da Hot Make Up. O que tal é esse aqui? Esse é o NP-01. É um pouco mais claro. Eu vou fazer uns cortes dicotômicos. O que mais? Tá. Dona Vilma já entrou. Oi dona Vilma. Que bom dona mames. Está aí Ela estava toda, toda Que eu ia deixar ela sozinha Mas está tudo certo Viu, dona Vilma? Quando acabar eu vou para casa É só para me despedir De 2020 Da melhor forma que a gente sabe Exato Maquiando Não estou roubando, não estou matando, estou maquiando Estou indo negar Então agora eu venho aqui Com Pincel da Criolan, língua de gato Com o próprio D13 É o D13 Está aqui comigo E eu vou fazer aqui Umas aplicaçõezinhas Vou juntar linhas Aproveitar Que a Nath tem esse rosto Superanguloso Fazendo aqui Eu gosto de fazer esse coração De testa Quando tem espaço Que é essa meia lua Descarregando bem o produto Em toda a ossatura Volumétrica Que ela tem E você descarga Porque já está o meu pincel Não voltou para o produto Sim, não voltei Se eu voltasse Eu tinha que ter ido para a placa Eu não voltei Eu não voltei para o produto Senão teria que ir para a placa Eu vim do pincel limpo Fui para o produto Já vim direto Já não volto no produto E aqui eu dou uma batida Eu dou uma fixada Para dar a última descarregada Nessa linha de queixo Que é na mandíbula Que é o maxilar inferior A gente tem o maxilar inferior E superior Aqui onde está o zigomático Mas Agora eu estou segurando aqui Olha Tidia Nairana Boa tarde Beijos Ana Beijoca Nairana Quem não conhece Nairana Descubra uns produtos É aqui do Nordeste Maravilhoso E a gente Tem esses produtos A nosso favor Bem bom Olha Tirei o lacre De uma base Olha Tirei o lacre O som do capitalismo Hã? O som do capitalismo É Tirei o lacre O produto vai esquentar Aí um pouco Deixa eu ver Aqui Eu estou buscando Misturar alguns tipos De base De produtos Para ver o que a gente Consegue De efeito Bate Bate Uma paleta neutra Pode me indicar Uma paleta neutra É De que? Romilda É de sombra Que você está falando Que agora são tantas opções Agora tem paleta de tudo É São tantas opções Então Estou usando um recurso Eu não estou fazendo a pele Isso Isso é de sombra Isso é de sombra mesmo Com a pele Só foram Algumas Três Três Bumps Da base Ela vai virar Veículo É de sombra mesmo Acho que aquela nova Da Jolly Jolly A da Jolly Jolly É fantástica Eu acho que vale a pena Então agora eu vou vir com Fazendo uma carga Em cima do panstick Dando descarga aqui De produto Então na verdade Eu estou com três tons aqui Um panstick Um corretor E uma base Fazendo a terceira cor Para ser veículo Eu fiz isso na IMATS Para um público Seleto Aqui eu vou bem na sobrancelha Para depois eu redimensioná-la A partir do Da carga de dentro Agora Eu venho para a própria Paletinha que tem Sobrou um resto Eu venho sujo A Beauty Blend está úmida Essa é em estoque E eu começo a descarregar De dentro Para fora Para fora Para fora do rosto Isso aqui vai dar uma base Isso aqui vai dar uma base linda Uma dimensão Uma dimensão maravilhosa Então aqui onde sobrou A coloração mais escura Eu estou fazendo Gui foi com base Estou fazendo a batida aqui E selando O zigomático e vindo com batidinhas para a linha de testa. Aí aqui eu estou invadindo e buscando agora que o excesso fique na esponja e eu não perco as linhas do rosto. Olha, esse lado já está mais suavizado, o outro continua. Quando eu chego aqui, eu faço o recorte do claro para fora e o que estava demarcado já deu uma leve cozinhada, então eu posso agora dissimular a meu favor. Segurando a raiz do cabelo aqui para não manchar e eu vou entrando aqui e fazendo a junção. É só para construir uma pele mais seccionada, já que a Nath dá essa dimensão para a gente de rosto. Nem todo mundo agrega isso, não. Principalmente porque eu vou usar duas cores bem difíceis, né? Na maquiagem, amarela e cinza. Então eu estou dimensionando ela a meu favor. Eu acho que está estourando na luz. Está mesmo. Deixa eu ver se... Quer que afaste mais o soft? Não, não o soft, não. É o... Abaixa... Sai um pouquinho, vamos ver se eu consigo dimensionar. Dimensionar. Daiane Raposo, ele vai com batidinha, tá? Melhorou, não foi de lá. Estou melhorando aqui a luz para não estourar, porque ainda tem luz natural e eu só uso softbox. Então como eu venho na frente... Está vendo que melhorou. É, tirou agora o estouro. Como eu uso luz natural e aqui eu venho para frente e não tenho espelho, às vezes eu perco a luz, está vendo, gente? Então eu tenho que vir e voltar. Bom. Foi. Melhorou agora o polvo? Melhorou. Agora me dizia aqui assim. Ok. Então a pele vai secando. E... Eu vou buscando aqui o outro tom que eu quero. Hoje não vai ter marrom. Não, mentira. Salvei no... O marrom salvei no contorno. É, não é sombras. Irmão, eu acho. Bom. Eu antes de selar, eu vou fazer já um recorte dos olhos porque eu vou usar depois cremoso e antes do pó eu quero uma selagem mais forte. Eu vou usar o Paint Pot da MAC. Color Make, diluente. Ah, vocês não estão mandando, né? Convite para os maquiadores. Já disse, se chegar a 100 pessoas... Já disse, se chegar a 100 pessoas... Variada é a metamorfose. Ele só vai deixar salva se chegar a 100 pessoas. Então mandem um aviãozinho. Sim, se quiserem ver mais depois. Se quiserem ver mais depois. Se eu estivesse fazendo pele lascada, blindex, lá lá lá, estava todo mundo... É, estava todo mundo ligado. Mas não vou fazer não hoje. Está só pele de boa construção com ótima resistência. Mas não vou ficar batendo nessa tecla não. Continua muito bem, Leila. Continuei mandando para o povo. Então, eu já vou... Antes de empolar. Porque eu deixei uma leve diferença entre narinas, entre zigomático. Fiz bem suave. Em homenagem a Tessio, eu vou começar fazendo... Ó! Recorte... De sabonselha. É. E de pálpebra fixa, né? Que não é a móvel, é superior fixa. Bora sim, bora. Cinquenta. Ainda falta cinquenta. Reservando aqui. Oi, Roberta. Já fez a pele sim, Michele. Só ainda não teve a aplicação dos pós. Ele só fez com os cremosos. Não. É. Só deixei. Tô deixando aqui, tô usando outro cremoso, mas um cremoso com diluente, pra que eu tenha controle de secagem e selagem. Então, eu tô recortando... Como é que é? Eu tô recortando o agulho dela mais alongado, e deixando a sobrancelha mais aberta. mais reservada, pra eu desenhar a sobrancelha na forma que eu quero. Dá um irmero. Diz aí que eu mando um beijo. Ô, Tudomi. Mais um... Abraço pra você. Esse live, hein? Homenagem ao nosso amigo Jô também. Tá, Dal? Tô aqui no pente-pote de novo. E vou vir pra sobrancelha. Tá, como não tem contato com mucosa e o produto é volátil, então eu não fui pra placa. Eu tô sendo mais rápido. Eu quis ser mais prático. Roberto de Luidão foi da Color Make. É, eu uso uns... Eu uso alguns. Esse da Color Make eu gosto pra usar no pente-pote. Ele é mais... Ele é mais volátil. O da... O da Criolan, o blend, eu acho melhor pra peles, pra cremosos, pra fazer junção, criar terceira cor de base. E o Tina, por exemplo, reaviva produtos, tipo é aquele da Nath Capello, da Fand. é o Tina da Criolan. Tá, gente? Tem essas diferenças. Então, tem que ver o que vocês se adequam. agora com a parte limpa da esponja, essa reta, eu vou... suavizar os limites aqui de aplicação. fecha. E dou mais uma batidinha, como já diluiu. Agora eu vou vir, a esponja tá úmida e a água também é excelente. então ajuda a deixar aqui ainda melhor pro que vai vir. Tá, gente? Então são dois truques aí pra gente ir fazendo outros movimentos. Bem, bom. Renata Monteiro dizendo oi, Thaís Oliveira, oi. Oi, Renata. Chazemaker, olá, querido lindo. Tudo bem, gente. Entra e fica à vontade. Eu vou usar o e-spon. Babalha, eu tô gostando muito também do... Alice Salazar. Do Alice Salazar. Esponja triangular pra poder seccionar as aplicações. Um pouquinho. Como eu recortei o zigoma, eu tô agora selando, respeitando essas áreas de aplicação, gente. Senão não tem sentido fazer recorte seccionado. Faz logo no pó, no fim, com pó marrom, faz sobressalente em vez de fazer sobretom. Eu tô criando um sobretom fazendo isso. Então, Renata, vai ser lá o tutorial com as cores da Pantone 2021, viu? O amarelo e o cinza. Iluminate e o... Iluminate e o... Alguma coisa grey. É. Grey, iluminate. Também é... Os dois estão iluminados. Não, não. O grey é mais... É mais bloco. O que eu vou fazer aqui, eu vou deixar o pó cozinhando e vou pra área de olhos, porque... Eu vou fazer uma prévia. Fecha. usando amarelo. Então, vai ter o da Bruna? É, BT Velvet amarelo. Ah, BT Velvet. BT Velvet amarelo. Vou dar dois... Dois pontos aqui de... Silvana, boa tarde. De recorte. E vou usar um corretivo também com fundo subtom amarelo, que é o Studio Fix da MAC, 24 horas. Vou descarregar a partir dessa linha que eu fiz. Ó, em cima. Vou puxar o amarelo em direção narina e recorte triangular de suco de olheira, que ela não tem olheira. É só o suco. Tá? É só a depressão da olheira. Porque a olheira você tem que detectar. Se é olheira, se é suco, se é depressão, se é pigmentação, você tem que entender o que está fazendo. Então, eu vou fazer ao meu favor, porque aí vira mais uma área de iluminação. E, diferentemente, eu não vou usar corretivo no resto da área. Eu vou concentrar essa aplicação no meio do rosto. Limpando, descarregando o produto já na pele. Leila, a Rúdia dizendo o ano será das sanguíneas. Pois é. Esperamos, né, para ser mais alegre até, ser mais... Então, o produto está limpo. Agora, eu posso voltar já com álcool e volta para cá. Agora, com o pincel... o dilatoriano está virado nos aviões, viu? fecha um pouquinho. Com o pincel mais adequado, aí eu faço esse... Esse descarrego de produto concentrado aqui, desse amarelo. Então, eu vou e eu deixo ele em profusão, deixo ele em aberto, a minha pálpebra. Faz um semi-cut da base. É, deixo aqui ele no começo mais aberto. Estou descarregando o produto, diluindo ele na pele, enquanto ele vai secando, é o BT Velvet, amarelo mesmo. Tá, gente? Meu povo novamente chegando a 100 pessoas, a live será salva, viu? Manda os aviões. aqui eu descarrego e volto. Não, eu ouvi as marcadoras falando, eu jurava que tu ia fazer um smokeyar cinza com delineado amarelo. Não, não, já estão fazendo bastante, um delineado amarelo, as blogueiras, fazendo tudo gráfico, já estou vendo para seguir uma tendência também. Olha em cima, Maria não foi eu que disse não, foi alguém que disse aí, eu só repliquei o que disseram sobre as sanguíneas, 2021 elas sanguíneas. Agora com a pontinha toda, diluindo aqui o corretivo, agora ficou mais o centro marcado do nariz, que eu já tinha meio preparado, ficou melhor para mim. Os pós continuam na pele, eu vou usar o Amarrave lançou o contorno, esses três tons, esse é o que vocês conhecem bastante, o Pulpa, o Desert Bronzed, então eu vou usar o Thor que é super similar e ele vai dar essa esquentada de contornos. Antes de eu finalizar, eu leio eu falando o amarelo é a cor das sanguíneas, eu não sabia que o amarelo era a cor das sanguíneas. e eu já faço ele mais em Drap, eu subo em direção Roberto, foi o BT Velvet amarelo na pálpebra. Enquanto o BT Velvet seca, eu já estou vindo para o blush, eu vou e volto. Nina está falando que eu estou rindo igual a Vivi. É, tem algo em família aí, o excesso do pó. Isso, gente, o Thor é da Amarrave. É, é um trio chamado contorno, eu estou usando o Tom Thor. Vou mostrar para vocês de novo. E aqui eu já queimo bastante. Tá? Olha, com Thor, eu estou usando o Thor, que é um pouquinho mais quente, que a pele dela segura. E agora eu vou vir para o resto da tampinha do E-Spoon com claro. Ele já cozinhou bastante, porque eu já estou em técnica de baking. E agora eu vou começar a selar tudo com o translúcido é Spoon. Só não vou na pálpebra, deixo o amarelinho ali. Aqui nessa área de recorte, vira um pouquinho, não. aqui também eu não invado onde eu fui com o contorno tanto, eu só tiro a área de delimites aqui para não deixar, na verdade, o contorno não junta com a boca. Então, você tem que aqui amendoar a aplicação, ondular. Olha em cima. corretivos já todos selados. E vamos lá. o Gui falando que vai lançar dois pãos de contorno, o Mag e o Num. Ah, não, já sei qual sabe. Vou aqui usando um Vaseline de lábios para dar uma hidratada, tirar o excesso de pó que eu, como eu fiz técnica de baking. Beijos, Marcel. Então, a gente vai fazendo a mais, entenderam? Oi. Tem um café, gata garota? Não, 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 é o pé escorreu. Então, é o pé, verdade, eu não sei mais o que é. Tá? E a gente agora vai entrar com cinzas. Aqui a gente tem, olha, 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 temos dois cinzas aqui da cartela da Criolan, essa paleta de nudes, falando paleta de nudes, essa aqui é maravilhosa para quem perguntou. Quem perguntou sobre paleta de nude? Essa aqui é para a vida, ela é multiuso para sombra, blush, contorno, tudo o que você quiser. Tem preto, tem cinzentados, tem um preto profundo e um falso preto aqui do lado, enfim. vamos lá, vamos fazer de lutor nessa gata se ficar parada ela dorme. E ainda tem um doradão quentão para entrar no meio da história nessa paleta e vamos lá e a gente vai começar a construir. Então, eu estou entrando com cinza. como qualquer cor fria a gente corre o risco de manchar. Lilás, azul, verde. Então, vamos pegando um pouco o produto e reaplicando que vocês conseguem umas camadas mais dinâmicas. Tati Freita dizendo ela ama dormir sendo maquiada. Estou aqui com o pad. Estou achando o rosto pequeno. Agora, eu aumentei. então, na parte mais alta eu já dou a primeira aplicação, a primeira aplicação, o primeiro depósito. Para o olho não ficar assim dicotômico, a gente arredonda o movimento em vai e vem. eu só não faço movimento de bolinha, tá gente? Mas o resto a gente faz de boa. O movimento de bolinha concentra muito o esfumado e modifica a forma do olhar. aqui voltando dando mais carga nesse meu lado aqui sempre pegando do pad, né Henrique? Sempre pegando do pad. Estou aqui com o meu pad com cinzas. Tá? O que eu vou fazer agora é um falso delineado pra me ajudar no recorte. Sim Silvana, peraí, só um minutinho. A paleta de novo. Estou com o lápis preto. Fecha. A paleta foi essa daqui. É, criou lá. Estou fazendo um meio delineado e não deixa de ser um delineado falso. um pincel lápis. Lápis que eu estou usando foi qual, Henrique? É, estou com da Criolan. E o lápis foi da Criolan. Não dá pra ser a prova d'água aqui, né? Porque é pra esfumar e já tem a aplicação do BT Velvet e um pouco da sombra do cinza. e eu volto com aquele pincel do cinza pra esmaecer essa junção aqui, que é um falso delineado. É uma prévia desses olhos que a gente está fazendo no fundo. Nina, dizer, não é livre não ter que esfumar fazendo bolinha. Nunca tive coordenação motora pra isso. Não é, isso é invenção, não é técnica. Bolinha não é técnica de nada. Pelo amor. Então eu faço meio olho embaixo e hoje eu estou fazendo os olhos separados. Primeiro um lado, depois o outro. Exatamente. Sim, Ana, essa paleta nude, sim. Agora com a sombra cinza eu venho e esfumo esse meio lápis até metade dos olhos também. Faço o mesmo trabalho de cima embaixo e fecho o olhar mais mais em diagonal, mais raso. Vou fazer de novo, estou com os três de novo, olha aqui, todos os três produtos. Aliás, os dois produtos, que na verdade o cotonete que vai fazer o esfumado e os dois pincéis, o lápis e o do cinza grande. Fecha. Aqui a mesma coisa, meio delineador falso, chanfrando até onde começa, por isso que eu comecei com a sombra esfumando, para ter ela como guia até onde eu podia ir. Então, eu paro aqui, pincel lápis pequeno, de fora para dentro. De fora para dentro, você risca de dentro para fora, por causa de você visualizar o limite, mas na hora de esfumar é de fora para dentro. Mas é a forma que eu vejo. O código da paleta criou lá. em cima. Vou juntar aqui essas linhas. Não é linha d'água, é lead, que é pálpebra inferior. Marcel, é o smoke sand. A paleta. Sand? Não é Ivete? Eu achei que era smoke Ivete. essa. E ela está perguntando o número do pincel lápis. 0145. Ok. Dye Makeup 0145. É, perguntem, porque eu já estou eu estou indo fazendo tipo não é aula para mim, para mim é live mesmo, só para vocês dividirem comigo o meu último make e a produção para vocês verem como está sendo feita. mas podem perguntar, tá? Estou aqui para ler as perguntas e passá-las. De nada, lidão. Então, já fui lá para o olho com cinza ali em cima. na verdade, na verdade, esse tom que eu peguei ele é mais grafite, tá, gente? É um cinza mais... que a paleta tem dois tons de cinza, inclusive. Olha aqui, ó. Tem esses dois tons. Os tons eu estou usando esse aqui. bem atagadinho e eu estou usando o... É. Umas grafite para poder fazer esfumar, fazer técnica de smoke, enfim. Tem uma diferença nos dois tons. Outro também é bem bonito, mas dá para fazer fundo de olho, na verdade, porque ele é mais suave. Agora, eu venho e queimo o tom aqui no geral. O cinza agora fica sendo a cor diluída. Abre. e eu vou da parte alta até a parte externa. Deixando aqui bem fluido esse smoking. Olha. Não se preocupem com o excesso de ainda não estar limpo, de lá, 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 lá. Eu venho agora com o de pele. Como eu não fiz a sobrancelha exatamente por isso. Às vezes eu faço a sobrancelha primeiro. Dessa vez eu não fiz exatamente para ela ficar com essa licença poética no final de eu fazer esse alongado e fazer essa limpeza aqui e recortar o olho. Rebaixei. Aí aqui onde está o excesso eu vou rebaixar também. Porque aí depois eu uso outros tons quando eu alongar na sobrancelha. olha lá. Deixei as duas áreas agora de espaço dei um outro corte para o olhar. Senão eu ia fazer um alongado infinito com cinza e eu não acho bacana até tão frio. Tá, gente? Então fica a dica aí. Exatamente. Não tem como você harmonizar com o contorno, né? O cinza puro. É. Você corre o risco de dar uma sujada, né? De fazer um smoking mais sujo. Enfim. Mahave. Olha, outro lápis. Você está fechando? Outro com lacre. Obrigado, Vivi. Deixa eu tirar. Vamos ver, eu tiro. Deixa eu tirar. Tira aqui. Enquanto estou eu ia, Vivi, teve pena dele. Final de ano com ostentação aqui na Amp, não é mesmo? Produtos novos com lacre ainda. Não, tá? Então já vou fazer um contorno de lábios que eu não sou obrigado. Eu vou usar um tom que eu amo. Essa é clara, é. Modelo perfeito. Eu amo, puxa. É clara? É. Beijo, clarinha. Esse é o O.A. da Mac. Eu amo. Olha como ele está curto, da Mac. Então já vou vim e já vou fazer um pré-contorno já vou deixar porque eu vou dar mais uma dica aí de projeção hoje nos lábios. Lucas chegou. Lucas? Mas não é artístico, Lucas. Então estou fazendo aqui os lábios para já dar uma dimensão. A gente ainda não usou bruma. A gente ainda não usou bruma. eu gosto de fazer a maquiagem eu gosto de fazer a maquiagem com cara de face chart. Fazer esse fundo desenhado para depois maquiar de verdade. Eu acho que é a melhor construção. Você além de tudo tridimensiona o que você está fazendo e pode corrigir no final. Verdade. Estão ouvindo ele ainda não maquiou de verdade. Daqui em diante ele vai maquiar de verdade. É, porque é maquiagem construída, né? Se fosse uma maquiagem simples de beleza de atendimento eu faço em 20 minutos 30 no máximo. Mesmo que o cliente não tem paciência, né gente? Qual a cor da lápis mesmo? De boca? O-A-C 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 da maqui É O-A-C M-A-C Não é M-E-C Tá? M-E-C é Mc Donald's É M-A-C M-E-C Se querem falar mais correto Make up Arts of Canada Please Eu vou à loucura quando eu fico vendo o povo M-E-C falando M-E-C Mc Donald's Eu também Eu em Vamos lá Tô fazendo um fundo Esse lápis é universal Amo Esse tom Tércio sabe o que eu tô falando Vivi não vai tirar nenhuma graça comigo não Você agora Ah Vivi chegou Tá aí Ela tá aqui Ela tá lá mas tá aqui Ah Galega danada Tive que me virar hoje pra fazer a cabeça como você não estava mas eu acho que vai ficar bonita com tudo Então temos a sobrancelha já dimensionada Olha aproveitei Olha Porque ela tem esse espaço Já fiz a sobrancelha Com a leve altura central pra deixar ela sanguínea mas quase colérica que a gente quer mulher É só tascar o ângulo aí que ela enviava na hora Não é? Já vou pro circunflexo na hora Não arredondo não Se arredondar ela fica mais romântica como eu fiz ela na noiva É Fiz ela de noiva então eu fiz mais arredondado Não é não Lucas quando faz a sobrancelha da outra eu acho real É porque agora eu já começo a dimensionar o que eu o rabisco que eu fiz num raspinho né E sempre o nosso bombeiro que passa todas as vezes A gente está do lado do da central A gente bomba né A gente bomba porque a gente bomba A louca A louca A gente é bombada Só que não Pronto Então olha A sobrancelha já tudo endemoniada Aqui eu vou vir um pouquinho mais porque Clara também faz isso Já prendi essa manha com Clara fazer na nata essa sobrancelha mas que eu sei desse truque E Mahave A gente já vai entrar com Nina falando que Vivi mandou me buscar Foi né Um amarelo Mahave né É Roberto é aqui sim que os tubarão bomba na praia aqui Mas lá é tranquilo Então a gente vai ter aqui a presença do Luminate Comecei a construir Luminate agora Olha Amarelo Mahave Esse estojo que tem maravilhoso tem 32 cores super prático pigmentado mão na roda o Enjoy Colors da Mahave Não é caro Vale super a pena pra quem gosta de trabalhar cores E a gente aqui vai fazendo as peripécias das cores 2021 Algumas possibilidades que eu estou trazendo nesse make Abre Fecha Então aquele aquele primeiro depósito do BT Velvet é pra trazer essa cor com essa intensidade Super pigmentada né Lila Ela está dizendo que comprou porque você indicou Não necessariamente fazer corte de cult nada disso Eu não estou preocupado ainda com isso não hein gente Eu estou fazendo mais aleatoriamente Aí agora eu vou vir com a Mahave ouro Vou dar aqui um um beijo Um beijo do vampiro aqui no meio Inchalá É Só na na parte volumétrica da pálpebra móvel que na verdade é na na abóboda dos olhos nossa volumetria central que você faz isso e pega e pega um pincelzinho do Fiber como é a sombra líquida e dilui e bate ele até ele acalmar aqui no meio dos dois lados antes dele secar então eu vou trazendo Renata Mahave também com certeza Mahave vocês podem fazer isso com estila líquida com outras sombras mas as de brilho eu tenho usado essas da Mahave que eu tenho gostado também bastante abre olha que lindo já temos brilho aí eu pego o outro da Mahave branca Maria vai ter foto da modelo pronta sim no feed dele Mahave é o outro tom branco e eu vou fazer arrasou essa meia abóbola aqui da parte mais alta da sobrancelha em homenagem a Tércio só que não vai ver só que não tem traste aí eu tenho que vir com o pincel esse aqui é de segurança enquanto ela vai secando eu vou dando pronto a branca foi em cima com esse pincel esse é um pincel para espalhar um dual fiber de precisão pequenininho olha nem tem marca é velhinho nem sei de onde foi talvez seja costal seja costal centis então agora a sombra branca entra aqui a marrave 2 entrou entrou em cima e entrou no meio só que elas não se encontram em nina perguntando henrique quando se faz cut dependendo do olho você ultrapassa a divisão da pálpebra móvel com a fixa ou qualquer olho você só vai até a divisão das pálpebras depende do olho depende do olho do tipo de maquiagem que eu quero mas eu prefiro ir no limite do meio para deixar a beleza preservar os volumes e reentrâncias naturais do rosto sem drama porque o canto a gente pode aumentar a região de pálpebra nova assim aumentar dá impressão a ilusão ótica exatamente é tudo ilusão de ótica que a gente trabalha a gente não na verdade ninguém precisa construir Renata quando está nesse olho é dela mesmo é lente é dela de qualquer forma se é lente é dela também mas enfim é lente vou entrar hoje com o Inglot resolvi vir com o Inglot não estou encontrando meu Make More eu andei guardando umas coisas para olha em cima olha olha bem no teto eu já vou fazer aqui é um contraponto de luz ponto e contraponto nessa área de intersecção para limpar o Make então eu vou dar dois pontos de depois que eu comecei a fazer isso depois que eu aprendi contigo nunca mais deixei e a maquiagem fica limpa exatamente pode fazer o que for no final você é fazer a técnica de Baking Blue aqui no meio e só aqui no queixo porque eu não vou fazer na parte de cima que eu vou ensinar hoje outro truque um truque master de Ana perguntando quando é que você vai para Berlim ai que saudade quem sabe crioula me leva na clave de novo na verdade né se o Vila não tenha medo é a melhor coisa que se faz com o emulador é fazer essa caminha e depois vir selando tudo ele fica belíssimo olha embaixo sim não tenha medo pode fazer que dá super certo e qualquer coisa não faça com iluminador faça com pó translúcido para você ir pegando a manha é com pó amarelo claro nunca amarelo muito banana pega um TL11 da Criolan que é fantástico para fazer Baking TL11 da Criolan tá é um pó fantástico porque ele é um tom amanteigado tá não precisa ser vamos lá pegando aqui os descartáveis não não única os chancelos já são magníficas olha Rubikis Black né claro Angelo a live só ficará salva se atingir 100 pessoas compartilhem é só tem 50 é pouquinho se cada um conseguir trazer um tá tudo certo verdade Dila Torrena já trouxe um monte valeu Dila é ninguém tem saco mais pra lá ultimamente mas faz tempo que eu não faço em aberto faz soma né é tem gente perguntando sobre a minha também que eu nunca mais fiz tô descarregando tô descarregando aqui o pincel que vai pro lixo já a carga de produto em cima e embaixo vou dar uma polida e o horário também no meio da semana né algumas pessoas trabalhando é olha em cima aqui eu vou dar um uma carga do restinho da base que eu vim pra cá pra eu fazer mais um truque vou dar outro ponto de luz aproveitando o amarelo tem esse prata né da 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 paleta da Jolly Jolly que eu adoro essas cores inclusive essa deve entrar no blush uma delas então eu vou vim com com o prata pra iluminar o amarelo magnífico é que você aqui tá vendo todo todo o trancete né Tess então então o prata tá entrando aqui até metade dos olhos porque eu vou dar uma carga e nada tá perguntando se fosse pele madura você faria essa colocação de base e baking se é uma pele que segura tipo de uma calda de arraia eu sempre fiz mas não é toda não que segura tem que ver essa história de pele madura é a gente tem que definir o que é pele madura que a gente se predispõe se é uma mulher até 50 55 anos ou se é a vovó da noiva de 70 80 aí não aí 70 80 não segura é artimanha isso aqui é maquiagem livre eu tô entrando aqui com aquele o cinza novamente eu tô fazendo uma sobreposição com aquele aquele cinza o primeiro ele tá voltando aqui da criolanda essa paleta é porque cada caso é um caso tem pele que segura tudo tem pele que não segura nada até jovem é verdade tem jovem que eu pego de forma formanda que não não segura muita coisa então eu aumentei aqui e agora tentem reproduzir marca Henrique pra gente ver como é que ficou verdade cinza e amarenda são bem difíceis de trabalhar se não souber mancha tudo vou de novo aqui pro cinza que é o grafite paleta smoke sand é eu tinha outros cinzas assim por exemplo eu tenho esse aqui stone ah eu vou dar uma pincelada nele pronto achei bom da da cativão de aí eu vou fazer o seguinte agora que aquela técnica que me conhece no curso que a gente tem a camada de baking eu vou concentrar o pigmento como eu peguei dois tons eu tô girando o pincel concentrando o pigmento e agora fecha eu venho e faço uma aplicação aqui mais densa o cinza vai ficar agora mais puro olha aí agora a gente tem agora a gente tem um cinza puro ok aquilo era o esboço é uma prévia eu fiz um falso delineado com um cinza de delimite pra agora fazer venho de novo aqui olha dou uma girada fixei na parte mais alta eu aplico e agora a gente espalha aí ele vai invadir um pouco aquela sombra da 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 marrava iluminada líquida né não ele arrasa às vezes ele arrasa tá louco e a gente tem acabamento aqui ó já quero reproduzir essa maquiagem em mim gente e vou vir com e essa sombra líquida da marrava as duas quer dizer tanto a amarela quanto a branca fechou pincel limpo jogando fora aqui e deixando mais blend toda a pincelada aqui final olha voltando para as formas aqui a mesma coisa passada botar um cilhão já mais abre um cilho bem pequenininho deixa eu ver eu vou testar dois se é o mais aberto ou o mais denso Mônica falando um amém que é um amém que eu e assinado por H&M linda imagina ano novo com ela para todas as bestes de 2021 não mudou muito não os cílios eu vou botar umas power por causa do amarelo esse aqui fica mais mais na vibe a gente gosta da colocação a gente gosta da travestilidade um pouquinho de hoje é para acabar depois que eu comecei a fazer cola de contato assim não para imagina eu nem gostava de ensinar o povo para não dar a mãe mas é fantástico não tem jeito do cílio despencar exatamente principalmente quando tem perna externa não tem como é que as pessoas tem preguiça de aplicar rebuscar as aplicações né enfim e outra coisa na hora de você colocar é 3 segundos você não erra o cílio olha não tem como errar o cílio já enxergou beijos a helane perguntando qual é o melhor cola de cílio que você considera totalmente para maquiar eu uso eu uso duas três né uma das melhores é essa aqui a a super strong da YV que é da KISS Envy que é KISS Nova York aí tem eu tenho a telie Paris mas eu geralmente eu diluo ela porque é muito forte e já vi algumas alergias aí eu fico um pouquinho de receio mas as duas são bem densas tem a Duo Black que eu gosto também a Black da Duo e é isso eu passeio entre essas três anotada super strong Duo Black e atelier Paris não é para chorar é para rir é para rir péssima é para chorar na hora de pagar a conta né não tem nacional que fale de nada lá aí Nina perguntando ano que você vai vir para BH ó auxílio cola de prima ano que você vai vir para BH vou se Deus quiser eu tenho pedido eu tenho três pedidos aí de BH então vamos ver qual que vai dar certo eu vou botar aqui um pouco de máscara vive dizendo só vai se eu for junto veja vai aqui Anastasia Beverly Hills abraço joais joais para dar uma rebaixada no tom da sobrancelha que ela tem mecha no cabelo dourado e temos muitos amarelos aqui então já estou fazendo uma prévia na sobrancelha já que eu fiz cílio é ponto com eu trabalho sempre ponto e contraponto como é pintura quem está perguntando você doê a sobrancelha que eu dou uma gotinha do tina da criolã ok conhece o tina da criolã que é multiuso ele não está aqui senão mostraria ele aí eu deixo ele em outro lugar porque é produto de ai será com certeza então então caris falando cheguei beijinho de paris nix né não Valda nem pisca né imagina eu que estou aqui com dois olhos um na paratramista na mesma abóbora de volumetria que a gente aplicou o dourado Mahave vou eu com não deixou eu falando Angelina Jolie menino o que? Angelina Jolie o de chernambiá pobre encosta um pouquinho a cabeça um glitterzinho porque a gente não é porque a gente não é obrigada só um glitter pouca coisa esse aqui é da só para trazer o illuminating é para o illuminating está bem illuminating esse aqui é da bendita make glitter é da bendita make é se mostrar em torna né é já foi embora eu tenho grama do vizinho eu não lembro qual é esse outro tom grama do vizinho é o verde gente esse glitter é da bendita make tá modelo seu arroba qual é o seu arroba nata natal o u r d e natal 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 lourdes natal a u e não acabou não super black ma rave hoje é hoje é babado vou usar um pincel chanfrado da lisa alazar renata perguntando se é o torrica é isso é isso mesmo renata é o torrica lembrou bem eu quero lembrar porque é mesmo lançamento da grama do vizinho depois eu peguei o drag o drag plan menina falando tessio alcoforado tessio alcoforico tessio alcoforico tessio alcoforico meu bem a versão melhorada de vivi eu acho que vocês estão me testando para fazer o rio para tentar me delinear exatamente não abre vou fazendo graça da hora do delineado olha bem para baixo reação Leila perguntando O delineador é qual? Mahave Mahave pretíssimo, Leila Abre Lani falando Sempre que eu vou passar glitter Cai um pouco nos cílios e dano a tudo O que fazer? Uma boa cola de glitter Além da cola Tem que ter esse aqui Pra ir nos cílios Esse é da Dye Makeup 190, esse lequinho Se não tiver aí, ele vai com o outro Comecei por lá, que é mais difícil O outro lado E agora eu vou vir aqui Karen perguntando se esse delineador é a prova d'água Sim Sim, Karen É o novo da Mahave Chama pretíssimo Tá? É porque fica o contrário A gente já sabe Ele vive e corrigiu Ele é resistente Olha bem pra cá É, resistente Isso Ele grico dizendo Tá batendo o vento dos cílios aqui Né? Realmente são enormes Perguntaram até o número dos cílios Mas acho que é cílio duplo, né? Eu colei o G800 G800 De uma caixinha Abre Com o número 2 Da Dye Makeup São dois colados Isso aqui é meu cílio natural Vocês estão confundindo O G800 é essa caixinha aqui, ó Olha aqui, ó G800 G800 com o hashtag 2 da Dye Makeup É, esse G800 Esse é o eyelash que vende Eu tenho duas caixas Esse aqui Esse é o último Que eu tava dessa caixa E eu Juntei com o número 2 Dye Makeup Então ele fica mais Mais drag queen É Fica potente Aquele cílio pra ir na padaria Comprar um abaguete Olha em cima Fecha Tô retocando aqui Porque eu ainda vou Entrar com O super preto Da Jolie Jolie Pra plastificar o delineado Puro glamour, né Andressa? Verdade Olha o dedinho É, eu acabo delineado no dedo Não sei se vocês sabiam disso Olha em cima E até se tá vendo mesmo de perto Eu De perto Eu fazendo o dedo, né? Então Não é fake Não é bruxaria Quase que não é feitiçaria Aí eu venho com o pó Pra limpar E fazer o blur Pra depois a gente poder Usar o último delineado Mineralize Mineralize Na ossatura nasal Que é na verdade No dorso E ainda falando Outro dia Eu usei esse truque do dedinho E amei É bom Olha Porque eu faço Quando ela levanta Levanta assim O carão E olha pra lá Pra câmera Fica raso O delineado Olha embaixo É a melhor dedada Bem pra cima E aqui Técnica de baking É porque eu fazia muito Com Com aquacolo Molhado E eu não tinha como Dar acabamento Antigamente Porque meus pincéis Eram muito ruins Aí eu aprendi A fazer no dedo Matar Matar A pontinha do gatinho No dedo Foi um recurso Que veio E virou Técnica minha De acabamento Você olha E vê mesmo Ele morrer Exatamente Porque eu aprendi Assim Quando não tinha Cuidado no acabamento Meu amor Aí agora A gente vai fazer É queimar Tudo que ficou Com o pincelzinho Menor Eu volto Pra aquele pó Antes dos acabamentos Finais Eu volto pro tor Qualquer pó Quente Podia ser até Um pó Mac Esse aqui Da imã De pele negra Vamos pra ele Pra vocês verem Outra opção Pode ser Então bora Vamos pro pele negra Um pó de pele negra Podia ser Um Mac NW45 NW45 Tá Então você Vem E E vai dando Os acabamentos O Uber Perguntou Quem é que tava Maquiando Aí ele disse É o dono do pedaço Correto Assistindo no Uber Então eu tô vindo aqui Vem pro papel Tiro o excesso Descarrego o produto E vou fazendo Essa Essa aplicação Aqui Que na verdade É um Drapping Colorizando Tirando Linhas Excessos Queimando E Trazendo Tudo Em torno Da volumetria Do rosto Voltando pro nariz Vira de frente Enquanto eu não tiver Usando Recurso De Como é que chama Brumas E finalizadores Eu posso Tá usando O que eu quiser De Finalização Aqui Eu vou fazer Um truque Pra vocês Que eu disse Que eu ia dar Do presente De final de ano De natal Como projetar Mais o lábio Você vem com Menos escuro Ao invés de Ao invés de iluminar Você contorna Com Com Um pó escuro E você Seca O lábio Deixando ele Com a dimensão Maior E mais arredondada Essa técnica É universal Tá? Mais uma técnica De boca Olha que lindo Não Não De longos Ainda não Veio Olha que lindo A técnica de boca Que eu dei pra vocês De projeção Tá? Com pó quente Também Queimando Ai super natural Meu Deus Aí eu venho Com o pincel Grande Já que eu fiz A gente tá trabalhando Tom frio Então é sempre Preocupante A junção Então eu venho A última pinceladinha Do tom frio Sujo o pincel É Esse é muito grande Ai pera Era um outro Que eu tava buscando Eu não tinha encontrado Pera que eu tô dando Hoje Todas as Todos os truques Que precisam Tô fazendo uma maquiagem Super trabalhada Um quatro oito Esse aqui E agora eu faço O seguinte Fecha Make sem firula Quem tá hoje Sou eu Tessy Lira Make Olá Vivi E está vagando Na praia Dou a última Carga de cinza Que é a cor mó Vem pra cá Dou mais uma Carguinha de cinza Limpando bem A maquiagem Gente Pra ela ficar Muito Fluida Os tons Olha lá Olha que lindo Quando ela abre O cinza O cinza Fica de fundo Então vocês Tem a presença Da cor Mas ela Não rouba A cena Então era isso Que eu estava Buscando Eu queria Só encontrar O berguile Da maqui Encontrei O tom berguile De sobrancelha Pra vir Um tom Mais bonito Estou dando Os acabamentos Agora a gente Já está Realmente Vai finalizar Berguile Esse tom É mais bonito A sobrancelha Agora vai ficar Bem Bem bacana É o Brow Set Da Mark Tu acha Nina Até se apopular Da assistente Pirata Da Viviane Mas veja Que audácia Versão melhorada No amor Tem um pelinho Aqui Né não Dila Altas dicas Poderosíssimas E agora Eu quero Só encontrar Eu quero Arromper No caçambique Esse é Jolly Jolly Tá Os acabamentos Esse Desse É Magnífico É lindo Magnífico Eu já Venho Aqui Pra base Dos cílios Dou uma Maquiada Na base Dos cílios Pra poder Fotografar Também De olhos Fechados Todo mundo Faz isso Vira um pouquinho Que agora Tem que bater O delineado De De dentro Pra fora Abre Abalura Fiz Alongado Mas não fiz Gráfico Pra não brigar Com o cílio Eu não queria Eu queria Só o acabamento Tá gente Não fiz aquele Delineadorzão Não Fiz Um delineado Alongado Só Aqui Preto Eu sei Nina Relaxa Leila Falando Que não Deixo Do subtom Dela Que parece Ser quente Né É Muito bom Muito mesmo Na verdade Ela é Olivácia Ela na Máquia NW 40 45 Vai Eu não gosto De pele Clara Não Eu gosto De pele Um tom a mais Que A gente Não perde A beleza NW 40 45 Bom Agora a gente Finaliza Mais uma Que eu tenho Vontade De bater E ela Fazendo carão Né É Vamos ver Que a gente Vai botar De batom Né Não Vila A gente Vem com 45 minutos Indo e vindo Indo e vindo Remoendo Esse olho A gente faz Uma rapidez Incrível Nada É porque Tu fazes A construção Por baixo Eu faço Tridimensional Exatamente Eu desenho Eu faço Construo A maquiagem Quando estivesse Fazendo um croquis Eu vou Sobrepondo Onde eu vejo Eu volto Por isso Que eu A ordem Dos fatores Não altera O produto Eu canso De falar O que altera É como você Vai Né Então a gente Vem agora O pó iluminador Vai ser usado De Várias formas Primeiro É o compacto Tá Ele vai Vim Pro lado Ele vai Nacarar Essa boca Que eu fiz Com essa Projeção Inversa Escurecendo E dando Essa dimensão Olha que lindo Obrigado 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 Leila Trazendo 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 Os brilhos Que a gente Tem Olha que linda A boca Super Webtrend É o que vocês Estão vendo Aí Agora sim Eu entro Com fixe Falaram Para tu ficar Com essa maquiagem Até o final Do ano Eu ainda estava Já pensando nisso É real Vocês não entenderam É Talvez Eu acho que Não vai dar Tempo de mapear De novo Não Gata Como vai ser Isso Dila Eu só tomaria Eu só tomaria Banho Do pescoço Para baixo Até dia 31 Agora sim Eu vou entrar Com broma Aí vou vir Com o make more Só vou dar Um toquinho Para não deixar Ela Já que a gente Usou tom frio Né Eu acho Que seria bacana Usar Uma corzinha Então Eu vou vir Pro O espaço Que a sua cabeluzinha Estética Está dizendo Lindo Deixa lá Por favor Olha só Não tem nem 40 Não é Ninguém me prestigia Então Olha Eu vou usar Um tom Como ela Eu vou usar Esse pêssego Aqui Eu vou usar Para dar Um 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 punch Ela não ficar Tão Tão plana A pele Com iluminadores Já que eu fiz A boca também Na carada Então eu vou Entrar aqui Com um pouco De cor De pêssego Dando Só umas Batidinhas Para a gente Ter E aqui Também vou Vim para Para a Golumela Do nariz Que a gente Já trabalhou O nariz Dá para Colorizar Um pouquinho Aqui também Aqui vou Usar Um poeira Maravilhoso Aqui em Recife Já vende Esse iluminador Hidratante Para fazer A glaçagem É Para Vai completar Né Porque Já que ela está Com essa blusa E com brilho A gente Na hora de Não ficar O rosto Com uma textura E a E a Face Com outra Então a gente Vai dar um brilho Leila dizendo Para com isso E deixa salvo Porque você é bonzinho Não vai ver Tão bonzinho Peraí Deixa eu puxar isso aqui Disseram Deixa por 12 horas E ó Dá uma Uma invadida Até a linha do queixo Com esse pincelão Para trazer A mesma textura Aí agora A gente entra Assim Bruma Make more Técio Ai o cheiro Dessa bruma Nos brincas Sim Los acessórios Los acessoritas Depois eu prendo O cabelo Direito Na hora Da foto Que a gente Vai entrar Agora Com o iluminador Enquanto ela Põe os acessórios Eu vou entrar Com o iluminador Agora na face Porque Ainda tem um pouco De bruma E esse é o O Jolie Jolie Que eu estou apaixonado Esse iluminador Esse iluminador É Pão Vira de lado Para ver O lado que eu coloquei O iluminador Olha que lindo Liga essa luz Para dar logo Um Sai dessa luz Natural Só ia apertar A gente agora Vai usar um LED E vá Faça-se a luz E é isso Meu make de Saldiano Quando ele terá outra make Essa foi a última make De 2020 Kiko Milano Para deixar Esse nacarado Mais bonito Porque Eu fiz Retroprojeção Com aquele truque De escuro Então Eu estou aqui Descarregando O pincel Tá Limpando E álcool Desinfectando Obrigado Vivi Estou apaixonado Pelo meus Eu sempre amei O gloss Kiko É meu predileto A vida Para a noiva Para tudo Porque não escorre Então Deixa eu fechar Aqui agora Botou os dois brincos Eu vou tirar o comentário Para vocês fazerem Foto pelo menos Divulgar Né Né Se eu tiver Pelo menos Trinta Divulgações Trinta prints Me divulgando Marcando a AMP Marcando o Nata E me marcando Eu vou salvar o live Ok Então deixa eu colocar aqui E ela vai dar Nas pipas É novo Então Printa e compartilha Para a gente salvar Printa e compartilha Pronto Make de linda Produção By me Autoral Nata Lourdes Linda Cor de Pantone 2021 Gente Fecha Olha para baixo Para ver Esse delineador lindo Vira Olha que linda Fecha Olha que linda Passagem Gente Tudo iluminate Tudo iluminate Meu grey Meu cinza Tem brilho também Vira prata Eu quero é luz Muita luz Para a gente Que é o que a gente Precisa E saúde Nessa vida Então meu povo Vou voltar aqui Para me despedir De vocês Obrigado Deixa eu aparecer Aqui Teto da Nata Um beijo Para todos Né Nata Ai gente Estou me achando Não vou mentir Com essa maquiagem Correta Bom Só deixei Só não trabalhei A linha d'água Ela está De lente também Está com os olhos Em tom frio Azul Eu quis deixar Mais leve Para o cinza Ficar só com Um acabamento Na parte de baixo O trabalho Foi todo Superior Levantando Sobrancelha Trazendo Um ar mais Sanguíneo Quase colérico Apesar do tom Frio Né Quebrar um pouco Essa hegemonia Mas a gente Saberia Que tem essa vibe Do illuminate Sanguíneo Essa cor amarela Linda Exato E é isso Deixa eu passar aqui Exato Eu preparei Para minha modelo Um presente Das mesmas cores Está vendo Com você Obrigada Para acabar o ano Ai que fofo Obrigada Olha só Né Porque veio aqui A gente está se arriscando Então o presente Também vai combinar Com todo o astral Ai que fofo Até o ano que vem Até o ano que vem Né meu povo Então beijos Para todos Compartilhem Marquem Henrique Fiquem com Deus Se colocarem nos stories Se tiver mais de 30 Postes Né Que eu estou vendo Que tem 32 pessoas Se tiver Pelo menos Mais de 30 Então Deixa a live Salva Beijos Beijos Feliz 2021 Feliz 2021 Pessoal Até ano que vem Ai que brinca